Dilma Rousseff vai receber um salário de quase 300 mil reais por mês, 3 milhões e 600 mil por ano, se comandar o novo banco de desenvolvimento do BRICS. Lula está acertando o cargo para a companheira com os parceiros do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O atual diretor é o economista e diplomata Marcos Truirro, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Se tudo der certo, Dilma vai cuidar também de projetos de infraestrutura nos países que compõem o bloco. Lula quer garantir um bom emprego para Dilma de qualquer jeito. Vamos ver se a ex-presidente preenche os requisitos para comandar um banco internacional. É necessário, por exemplo, o domínio da matemática. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Eu tenho orgulho, e vocês podem ter certeza, um dos maiores orgulhos. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240 e... 200 e... 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá, chegarei. O comandante de um banco desse gênero precisa conhecer os projetos de infraestrutura que vai aprovar. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo. Uma ponte, ela une. Uma ponte fortalece. Uma ponte, junta energia. É ali na casa que o pai e a mãe amam as crianças, dão instruções para as crianças, educam as crianças e os jovens. É ali na casa também que começam os encontros, os namoros, os noivados, os casamentos. Também deve saber se expressar em outro idioma. Além disso, é recomendável que o comandante do banco do BRICS conheça a China, onde fica a sede da instituição, de uma amostra que conhece tudo que surge por lá. Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto. Nós temos só um método. E esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Estando nos tradutores, vai ser tarefa difícil, né? Mandarim, inglês. Traduzir a Dilma, aquela menina que traduzia para Libras, eu estou precisando entrevistar essa menina há muito tempo, porque eu estou atrás, porque eu quero saber como é que ela, por exemplo, traduzir essa história de estocar vento, essa ideia, como será que ela transmitiu isso para a plateia, que aplaude. As plateias da Dilma aplaudiam esses discursos, como continuam aplaudindo agora os do Lula. O Silvio e eu, nós estudamos muito a Dilma Rousseff. Não conseguimos entender nada. Nada. Ela nunca disse uma frase com começo, meio e fim. Qualquer presidente da República, ele deixa pelo menos uma frase que será lembrada. A Dilma vai ser lembrada por isso aí. Eu também sinto saudade dela. Como o segredo, tem esse desvio. É grave. Mas é irresistível. Eu entrevistei todo, desde o Figueiredo, entrevistei mais de uma vez todo o presidente da República. Eu só não entrevistei a Dilma e é a que eu mais conheço e desconheço. Não entendi. Não entendi. Então, eu me valia do... Era o blog do Planalto. Os caras publicavam os discursos da Dilma. Como eles tinham medo, eles não mexiam em nada. Então, vinha ali em estado bruto e era uma festa. Porque quando eles não entendiam nem a palavra, o significado nenhum, eles fiam assim, inaudível, entre parentes. Até eles faziam isso. Mas eu procurava o significado e descobri o seguinte. E conversei, é sério, com especialistas aí nesse tipo de disfunção. Ninguém me soube explicar, porque não tem precedente. Não tem começo, ou não tem meio, ou não tem fim, ou não tem as três coisas. Ela não sabe juntar sujeito e predicado, como dizia o Figueiredo. Pelo menos isso. E ela... Entre a ordem emitida pela cabeça e o que sai, você não sabe o que se passa. Ali. E ela, em vez de humildemente chegar para alguém e falar, olha aqui, traduz para mim aí o que o cara está falando em inglês, porque eu não sei. O Itabar Franco, por exemplo, transformou o Fernando Henrique Cardoso, que era o chanceler dele, o ministro das Relações Exteriores, no intérprete. Tradutor. Levava até o Fernando Henrique, que estava contando um dia para mim que o Itabar estava exagerando, porque ele começou a pedir a tradução do que ele ouvia em espanhol. O Fernando Henrique falava, pelo amor de Deus, em espanhol ele deve entender. Tudo bem, melhor isso do que fazer a Dilma, não é? Speak slowly. O sotaque, o acento dela é primoroso. Speak slowly, please. Aí, o cara repete, ela não sabe nada. Fala que não está entendendo. Tem um outro dela em Harvard, em que a menina fala no inglês mais rápido, ela não entende nada. E de novo vem, speak slowly, né? A menina fala uma longa pergunta, e ela fala assim, no. No fim, você não sabe nem se é não, no. Era assim. A Dilma Rousseff. Agora, aquela história que eu digo sempre, ao mesmo tempo que eu me pergunto como é que um país sobrevive a uma besta quadrada, né? Irretocável como a Dilma, eu acho que o Brasil mostrou que resiste a tudo. Agora, ela vai mexer com esse banco. O Marcos Troíro, de quem eu me orgulho de ser amigo, trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, montamos juntos um site em Cuiabá. O Marcos Troíro é um cara preparadíssimo. Não é só por ser um poliglota competente, um diplomata, o cara sabe tudo. Tira o Marcos Troíro, por quê? Porque o Bolsonaro indicou. E põe uma mulher que o Lula disse sobre a Dilma Rousseff, o seguinte, em fevereiro passado, claro, ela não vai ocupar algum cargo, foi vítima de um golpe, né? no seu governo, e o Lula disse o seguinte, não, 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 não tem vaga, até porque está surgindo muita gente boa, gente nova e tal. Ele, Lula, tem alguns anos a mais que a Dilma, mas ele fez ela entrar numa taxa de renovação da qual ele se exclui. Então, ele não queria a Dilma por perto, mandou para a China. E a China continua longe. Quando o Jânio Quadros, em 61, teve a ideia de tentar um golpe, sai da presidência para ser devolvido a ela pelos militares. ele mandou o Jânio para uma missão, o vice, João Goulart, para uma missão na China. Como para o Lula, a China continua há 11 dias do Brasil, que também acha que o Napoleão invadiu a China, ele mandou para um lugar que ele considera mais longe do mundo, para dar prejuízo e ganhar esse salário. É isso aí. Obrigado.